Moradores do bairro Gonçalo e Vila Esperança, em Santa Rita, enfrentam problemas com o funcionamento desta usina de asfalto, próxima à área residencial. O empreendimento opera no canteiro do Grupo Edeconcil, no quilômetro 71 da BR-135. A queima dos produtos na produção do asfalto libera uma fumaça acompanhada de mau cheiro, com bastante componentes tóxicos. Por conta disso, oferece problemas de saúde, principalmente respiratórios. O transtorno persiste há mais de um ano. Mais de um ano persiste esse fedor aqui incomodando e a zoada insuportável aqui com esse pó químico aí quase matando nós aqui. Eu já tive um problema de infarte uma vez e eu não posso sentir esse negócio, essa catinga desse óleo que fica, meu forgo fica bem pequenininho. Eu já fui parar no hospital duas vezes por causa desse problema aí que foi falado para eles dentro do início e eles não cumpriram com o dever deles. Disseram que o engenheiro disse que está tudo no padrão. Antes da instalação da usina, vocês entraram em contato com a empresa? Nós estamos em contato com a empresa e nada eles fizeram, nada por nós. Nós estamos aqui praticamente prejudicados. A pequena saúde que nós temos, pouca saúde que nós temos, está prejudicada por causa deles. Incomodo maior enfrenta a família desse outro morador. A usina está instalada nos fundos do quintal de casa. O barulho das máquinas tira o sossego da família. Revolta demais, muito problema. Eu mesmo passei um dia todo em lá para ver se consegui uma vaga de emprego. Fiquei lá até seis horas e não arrumei nada. E aí só traz problema para a gente. A gente fuma lá, aí o cara disse, não, a gente vai falar com o engenheiro, ele vai lá conversar com vocês, vai resolver o problema de vocês, entendeu? Porque o gerador geralmente era mais aqui próximo da minha casa. Aí eles pegaram e botaram mais para mim para trás, entendeu? E a gente não conseguiu nada. A solução seria remover a usina para mais adiante? Com certeza, mais adiante. Como tem um local mais ali atrás, se eles botam mais lá para trás, melhorava para a gente, né? Até por causa da zoada, até porque dia a dia a gente dá suporte, porque às vezes a gente sabe para trabalhar, mas quem fica em casa, fica com aquela zoada aí. Mais à noite, semana passada, eles trabalharam aí de oito e meia até as três horas da manhã à noite. Sem falar no pó químico que é descartado no ar. É verdade, aí vem esse pó, aí na hora que a gente está almoçando, isso é um mau cheiro que a gente só falta vomitar. Esta aposentada convive também com o mesmo empecilho. Ela conta que os problemas de saúde se intensificaram depois da instalação da usina na região. Porque eu tenho pressão alta, aí é problema de coluna, e mais isso aí, ó, minha irmã é desse jeito, não posso pegar em nada, e está nessa situação aqui. Zoada, mau cheiro, em consequência dessa empresa? Sim, é. Ah, isso aí abusou demais, senhor. Agora eu não estou mais trabalhando a noite toda, porque a gente já falou muito sobre isso. Mas quando amanhece o dia, pega aí, é o dia todinho, a situação é essa. E quando escurece de fumaça para cá. Apenas uma tela divide a usina, a casa dessa outra moradora. A usina é mesmo no meu quintal, praticamente, a única diferença que tem é a tela. E aí a zoada é horrível. Fora o pó químico, ainda tem o batimento de fundo de caçamba, que é dia e noite. Na hora que eles vão despejar aquela terra, eles batem, parece que eles fazem de propósito, porque eles batem duas, três vezes o fundo da caçamba, incomoda demais. E o mau odor é horrível, principalmente na hora do almoço. Vocês não recebem nenhuma visita de representantes da empresa? Não, só veio uma vez, porque os vizinhos, todo mundo se ajuntou, meu marido com meu irmão, seu Zé Augusto, o Anderson ali, todo mundo aqui está indo chamar o engenheiro. Foi que ele ainda veio duas vezes, disse que ia resolver, ia dar uma solução para nós. E de lá para cá ele não apareceu mais. Nós estivemos no pátio da Edeconcil para tentar um contato com os responsáveis pela empresa. Porém, não obtivemos resposta.